E aí galera beleza esse comparativo aqui eu não poderia deixar de fazer né S21 ou S21F Já de cara a gente pode ver que as caixas são bem finas né nos dois certo com as caixinhas finas Dá uma olhadinha o que vem em cada kit Ligando aqui o S21 Ligando aqui o S21F Na caixa dos aparelhos A chave e o cabo dos dois pronto nada mais que isso Essa comparação aqui é para você saber qual dos dois comprar porque os dois está praticamente no mesmo preço Certo Aparelhos aqui em mãos já de cara dá para você ver que aqui ó O S21F é mais largo e mais alto né o S21 ele é menor mais compacto né Tirar o lequeiro da capinha aqui Para vocês analisar a questão dos detalhes dos aparelhos São bem parecidos né ó Essa moldura aqui ela envolve ó a carcaça essa daqui não ela para tá vendo ó A tampinha traseira tem esse detalhe Iguais Vou Baixar aqui o CPUX para a gente dar uma olhadinha Por dentro né Que eu acho que são bem parecidos os aparelhos Ok CPU Se a gente vier para o processador do aparelho os dois usam o X12100 octa-core GPU GPU A mesma GPU Mala G78 Memória Em total de RAM 6GB de RAM No FE No S21 FE No S21 tem 8 Certo Aqui tem 2GB mais de RAM Os dois são 128GB Processador Tela Tudo igual Piso 169 gramas 177 O Android aqui nos dois é o Android 12 Os dois são 5G E a bateria 4500 no S21 FE 4500 no S21 FE 4000 no S21 FE Certo Aqui tem menos bateria Até porque o aparelho é menor né Câmeras Câmera 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 principal traseira de 12MP nos dois Câmera 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 Telefoto no S21 É de 64MP Câmera 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 em cima da caixinha e o s21 os dois aparelhos atualmente são o mesmo valor qual comprar se você gosta de aparelho compacto vai de s21 tem dois giga de ram mais certo porém ele é mais premium a pegada dele é mais pegada de top de lenda entendeu a versão é fi sempre vai ser fi ele sempre vai ser como fosse a versão light mas se você quer um aparelho assim maior um pouquinho a mais de bateria até porque dura um pouco mais que esse aí certo aqui tem quatro mil e quinhentos esse aqui é quatro o site s21 fi que ele é muito bom só que eu esqueci de mostrar para vocês também a questão da tela eles têm essa diferença de tela s21 fi s21 ó certo enquanto aqui no s21 fi você pode deixar padrão o 120 aqui no s21 comum você tem como deixar adaptar você adapta só não precisa você fazer essa troca aqui você deixa padrão para economizar bateria certo já lembrando que todos os aparelhos que têm essa opção que adaptar você pode usar tranquilo que não vai ser muito gastão de bateria como é você deixar ativado direto assim certo aqui vai gastar muita bateria mas aqui como é adaptável ela economiza ela economiza eu tenho questão de tela essa tela aqui do s21 ela é melhor a tecnologia dela é melhor e é mais atualizada certo questão da comparação aqui o s21 se sai melhor dois giga mais de de ram e a tela adaptável certo aqui no s21 fi bateria 4.500 contra 4.000 e tela um pouco maior qualquer uma das duas escolhas que você fizer vai ser uma boa opção certo porque são muito bom esses aparelhos aparelhos aqui já usei os dois posso falar para vocês que são umas ótimas opções caso vocês queiram comprar vou deixar o link na descrição desse vídeo aí dos dois aparelhos e lhes qual escolher tá em você um aparelho mais compacto ou um aparelho um pouco maior porque de resto os aparelhos são iguais não muda nada pode ter certeza deixa o like e se inscreve tamo junto e até o próximo vídeo valeu ó o o o Abertura